A terra chama A terra chama Mais uma vez O céu cresceu A terra chama Mais uma vez Queremos ver O céu crescer Vem fazer Vem fazer Vem fazer O que nem o homem vê Sem fazer O que nem o homem vê O que nem o homem vê O que nem o homem vê Vem fazer Vem fazer O que nem o homem vê 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 Amigo é do Senhor Que seja hoje, canta Que seja hoje, que seja agora Vem derramar do Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar do Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar do Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar do Teu Espírito 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 O meu paço faz o final O meu namoro Pensa, meu sobe Pensa com meu destino Pensa, meu sobe Pensa com meu amido Vem derramar meu exílio Deixar hoje, deixar agora Vem derramar meu exílio Deixar hoje, deixar agora Vem derramar meu exílio Música Música Eu não sou daqui, da casa voltarei, ele vem me buscar e com ele eu irei. Música 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 Música